Diferenciamos as raças pela cor dos olhos, dos cabelos, da pele, dos lábios, dentre outras diferenças. Mas mesmo com essas diferenças de lugares, dos continentes, todas as mulheres têm algo especial dentro de si. Todas as mulheres sabem doar o carinho e a atenção para cada situação do dia a dia, assim não importa de que raça ela seja. Se ela é branca, calcassiana, mongoloide, asiática, negroide, preta, australoide. Olá, eu sou Sandria Nicolas, doutora. Eu estou aqui para lembrar que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Mulher, obra divina de Deus, alma espiritual, a você mulher, que seja comemorado todos os dias de sua vida, não apenas somente no dia 8 de março. Um grande beijo, fiquem com Deus. Feliz Dia das Mulheres, para todas nós mulheres, sempre temos algo especial. Parabéns para nós todas.